E olha que notícia importante para a cidade de Santo André. A Prefeitura da cidade inaugurou, neste domingo, dia 26, mais uma nova creche. Confira na reportagem agora do Matias Gaudi. A unidade Jardim do Mirante 2, localizada na rua Angra dos Reis, terá capacidade para atender aproximadamente 320 crianças, com idade entre 0 e 3 anos. Esta é a segunda de 10 unidades que a Prefeitura irá entregar até 2020, zerando, assim, o déficit de vagas no município. A creche Jardim do Mirante 2 está entre as unidades que estavam com as obras paralisadas devido à falta de pagamento da contrapartida por parte da Prefeitura no programa Proinfância. Sem o investimento do município na obra, o governo federal interrompeu o envio de recursos para a cidade na gestão anterior. Outras oito creches seguem sendo construídas por meio do programa federal Proinfância, que estabelece ao Ministério da Educação a responsabilidade por 75% dos custos de cada creche, enquanto o município responde pelos 25% restantes. E atendendo a pedidos de muitos, as creches vão saindo do papel para ajudar a população andriense. E atendendo a pedidos de todos os custos de cada creche,